Polícia Federal faz busca contra Sérgio Reis e o deputado Antônio de Paula. A ação investiga incitação a atos violentos e ameaçadores contra a democracia, segundo a corporação. Antônio disse que não deve nada a ninguém. Sérgio ainda não se manifestou. Uma matéria muito recente de 20 de 8 de 2021. O deputado federal Antônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, e o cantor Sérgio Reis são alvos nessa sexta-feira, dia 20 de agosto, o mês do desgosto, de mandados de busca e apreensão, expedido pelo Supremo Tribunal Federal, STF. A ação investiga incitação a atos violentos e ameaçadores contra a democracia. Ao todo, 13 mandatos foram autorizados pelo ministro Alexandre Moral e atendem a um pedido da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, PGR. Houve buscas em propriedades do cantor e no gabinete de Antônio, na Câmara. Todos os alvos são... Agentes da Polícia Federal foram a 29 endereços do Distrito Federal, um além do estado de Santa Catarina, seis em São Paulo, dois no Rio de Janeiro, um no Mato Grosso, um no Ceará e outro no Paraná. O objetivo das medidas é apurar o eventual cometimento do crime de incitar a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições, bem contra os membros dos poderes, afirmou a Polícia Federal em nota. A Globo News apurou que há indícios de ameaças a ministros do STF, a senadores e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheiro, do DIN, Mato Grosso. Moraes determinou que todos os investigados, à exceção de Antônio, não podem se aproximar da Praça dos Três Poderes. Inclusive, meus irmãos, para finalizar, Sérgio Reis, em entrevista ao jornal O Globo, disse que se arrepende de ter mandado áudio para um amigo. Foi aquele áudio que a gente já exibiu aqui, que acabou vazando. Salve, feminino canando aqui, quem fala é o Davi. Estou vendo aqui a matéria do Sérgio Reis. Quando a gente está fazendo um serviço aqui no Vecoso, está num pulmãozinho melhor nele aí. E nosso amigo Valdir aqui é o homem que fura, né? Mas, não sei se tu viu, Valdir, tu viu aí a repercussão que estavam querendo prender Sérgio Reis. Que ele falou contra o Supremo, né? Marquei o azulzinho ali, só é chegar e papuf. É melhor botar aqui, né? Porque tu fica com mais espaço. Já deixei tudo certo para não atrasar o seu lado, né, meu filho? Aí eu me lasco depois para botar e eu me viro. Vixe Maria, é rendente entrar aqui, vim? Foi. Aí agora, pô, do jeito que estão fazendo, nem reclamar não vai poder mais. Então, aí tu vê um. Doçãozinha para tu. Tem uma meia aqui, né? É. É isso aqui? É, tá massa. Tira que eu seguro e pronto. Vamos lá. Vamos que o povo está vendo aí o sufoco que é para... Aí tem a manha. Eu tenho que criar vergonha, bicho. Contra a ferramenta, velho. Pronto, Valdir. É só isso, pô. Passa essa. A gente tem que botar essa bichona, né? Ah, porque o parafuso que eu te dei é grande, né? É isso mesmo. O que eu te dei é mais grosso que essa. Ela também é um lá mais fino ainda. Aquele que eu te dei ainda era mais grosso que essa aqui. Que essa medida aí. Era bruto o negócio, vixe. Olha, aquelas curadeiras da marca Bosch é boa. Poxa, é melhor que essa. Essa aí é o quê? Essa daqui, ó. Porque vocês trabalham só a Bobônica com ela, né? E essa daqui é a mais fraquinha. Mas ainda aguento mais do que as outras. Porque tem umas laranjinhas. A cara não compra, não. É, eu sei qual é. Eu já usei dela. Black Deck, eu acho, né? Eu já usei. Você vai comprar a Bosch e vai pro resto da vida. Vou comprar uma bicha dessa, pô. Porque de vez em quando o cara precisa fazer um civicinho desse aí tem que estar abusando, né, velho? É, pô. Não sei, pô. Mas... Mas meu irmão tá doido. Vai abrir o... O chassi do Recão. Aí, pô. Então... Busque a apreensão no Sérgio Moro. Só Sérgio Moro, vem. Sérgio o Rei. Só aquele que cantava o menino da porteira, né? Acho que vão querer acusar agora ele de ter feito a música e matado o menino. Isso é o que falta. Não, vai falando sério mesmo. E aí, eu quero doido. Quem tá cantando essa lá, mas eu tô... Com o... Com o Ildeai Portado, né? Qual? Eu não vi não. É, pra não mandar aquele cara, pô. Porque ele canta um prega. E foi, foi. Ele fez? Ele faz uma música lasca, não é isso? Ah, sim, Eduardo Costa. Sim. Sim. É, mas como ele não citou nomes ali, né? Criticaram muito ele. Deu problema. Ele até teve que se mudar da casa dele. Tava com vontade de sair do país. Mas ficou de boa. Agora, esse bicho deu ruim porque ele tava organizando uma manifestação com os caminhoneiros pra pedir o impeachment dos ministros, né? Aí agora, quer dizer, o cara reclamar também não pode mais. É crime. Pensa que não tá a Polícia Federal em cima da pessoa. E, infelizmente, a Polícia Federal, o óculos, tudo respeita. Mas, quando atende essas ordens, e é obrigado a atender, porque eles estão acima, fica parecendo uma milícia, né? Aquelas milícias. Infelizmente, a minha opinião, família, é essa mesmo. A gente sujeita aqui no meu padrão. Da hora. Vamos lá, é. Eu tô procurando a danada dessa, é problema. E chega pra rua, olha lá. Agora vai. Tem outra peça embaixo, é? É, não é. Pega como farei a chave do seu celular. Tô. Deixa eu botar aqui. Tem que larir aí embaixo. Tem duas peças. Tá vendo que não tem nada varado pra baixo? Eu acho que não, pô. Tem certeza disso. Eu acho que não. Olha aqui a parede dela, ó. Pronto, deixa eu botar aqui a chave de fenda, ó. Peraí. Dá a ver com a chave de fenda? Mas dá. Dá, pô. Será? Tá tranquilo. Eu acho que eu tirando isso aqui da coisa, eu vou conseguir botar a porquinha por baixo e já era, né? Tá massa, pô. Qualquer coisa eu te dou o toque. Vai furar mais alguma coisa? Não. Só isso mesmo. Só isso mesmo. Vamos ver se o parafuso passa, né? Eu vou fazer sem pressão. Tá com remédio para a porra, não. É, bicho. Tem que ter cuidado, bicho. Tu mediu mais tua pressão? Tá mais tempo, pô. Deixa eu dar uma medida nela. Vou pegar ali o medidor. Abriu. Aí tu diminuiu o sal já? Sim. Não coma não, pô. Não coma não, pô. Olha, se você sentir o sal, é melhor você ficar dormir sem comer. Deixa eu pegar aqui. Dá uma cadeirinha ali para ele se sentar. Chega aqui, garoto. Senta aqui, bota o braço em cima do camaro mesmo. Olha, pô. Quando tu quiser medir, só vai chegar aí. Tu sabe, né, pô? Viu mesmo medir todo dia. Era. Lembra de viu? Sim, pô. Ele estava com o meu... Espera aí. O direito é o esquerdo. É, agora o cara trabalhador, né, bicho? É os problemas que o cara arruma. Agora esse povo, meu Deus do céu, não é querendo, desejando mal não. Vai, vive na maconha, nas drogas, não tem nada, bicho. Já o trabalhador, se preocupando, né? Aperrei. Cara, quando novo ainda, já tá com essa... Essa pressão. Vamos lá. 14 por 8. 14? 14 por 8. O certo é quanto? O certo é 12, mas hoje eles só consideram alta 14 por 10, né? Mas é bom. Já diminui o sal. Você disse que o meu ontem o inhame salgado, não foi? É isso aqui. Pronto. Eita, bicho grande. Ele passa aí embaixo. Ele passa aí embaixo? Tu é o cara, pô. Essa tua não é travante, não, tá ligado? Ah, aí ela... Quando ela vibrando, ela vai folgando. Aí, aí não. Aí é travante. Aí ele deixa aí embaixo, né? É. Olha. Poxa, aí só eu botar por baixo. Não é nenhuma. É, qualquer coisa, tu arruma 2L aqui com consiga. É, eu pego com esse bicho. Eu arrumo 1L e 1L e 1L e 1L assim embaixo o cabo é segura, hein? A pessoa aperta. E essa bicha só bater em cima? Sobe, né? Ela encosta até o limite que você quiser. Quiser, pronto. É porque tá dura aqui, mas é porque eu tô com a mão. Tu é o cara, pô. A gente tem que saber. Eu vou deixar uma dessa aqui, porque agora eu só arrumar ela ali com ele. Na hora. Aqui é a 14. Olha a vergonha de ferramenta que eu tô aí. Essa aqui é o quê? Uma capa... Uma capa de eu ter aqui. É, bicho. Se o cara conseguir chegar com elas em casa, né? A polícia não tomar no caminho. Não. Tô ligado. Olha, a 14 aqui, porque aí tu não... Ah, tem? Tem. Pronto, só a 14, tá? É o 15. É porque, ó, essa chave paraguai, sabe como é, né? O 14 é menor do que deveria. E o 15, só que um pouquinho, mas dá. Pronto, aí é bom que tu leva e já não fica... O cara não esquece, né? Que é assim que o cara perde a chave. É, aí tu vai pra arrumar o velho, que fica mais fácil pra ela apertar. Vai dar posição, tá ligado? Tô ligado. Chama o Levin, que eu mandei ela pegar um trocadinho pra eu dar a tu. Pera aí, pô. Não, pera aí, é ligeiro. Não, pô, deixa de frescura, pera aí. Não, poxa, olha aí. Tu já perdeu o quê? Uns 20 minutos, não foi? Pois é, família. Aqui é uma mão lavar a outra, né? Tu arrumou 20? Não, eu tinha 7. Não é? Pelo menos é o dinheiro dele. Conseguiu. Guerreiro, toma. Olha, pega pelo menos uma moto ali pra tu ir pra casa mais ligeiro. Toma aí. É nóis, pô. E apoio, obrigado mesmo. Bom, família, agora voltando, o que é que nós vai fazer aqui? Eu vou tirar essa roda. Apesar, né, que vocês estão interessados em saber do Sérgio Reis. Vamos trabalhando e vamos conversando. Bom, meus nobres e queridos irmãos. Essa pouca vergonha que acontece no Brasil, é porque o STF, ele tá se sentindo como se fosse agora os donos do Brasil. Por quê? Porque praticamente ali, ó, só que a gente sabe, 30% dos parlamentares deve aos caras. Tem processo, entendeu? 30%, isso é muita coisa, meus irmãos. Agora isso é o que a gente sabe. Imagine, entendeu? Imagine o que é sigiloso. O que o povo não tá sabendo. Tá um pouquinho mais pra trás ali. Só pra ter mais espaço aqui pra eu tirar a roda. Eu acho que aqui tá bom. Puxa o freio de mão, por favor. Entende, família? Então, se você vê, se os caras, os parlamentares, né, é tudo ficha suja. E os caras têm a ideia, têm a noção que se o STF levar os inquéritos deles pra frente, eles vão ser presos, o STF se sente no direito de fazer simplesmente o que quer. Porque esses caras parlamentares são os nossos representantes. O povo não presta atenção no peso que é isso. O cara dizer assim, eu sou o teu representante. E quer você ou não, eles são os nossos representantes. Então, se os caras devem, o povo elege essa mesma família o tempo todo, vai dar sempre nisso aí mesmo. Sempre nisso aí. Não tem pra onde correr, não. Mas não tem mesmo família. É triste. Você vê uma pessoa como o Sérgio Reis, que eu já disse, o motivo dele pode não ter sido certo. Não, é pra cá mesmo, tá certo. Eu tô muito doido aqui. Não. Não. O representante do povo, meus irmãos, tem que ser limpo. Não pode dever. Como os caras devem. Na hora de fazer a lei valer, porque tá mais do que é claro, que o STF deixou a sua função e começou a legislar no país, os caras não tem moral pra fazer nada. Nada, nada, nada. Então, o resultado é uma tirania por parte deles, aprovando coisa bizarra, que falso pai de família, a cada vez mais. Olha a situação do nosso irmão aí, ó. É pressão alta, salário baixo, poder aquisitivo diminuindo. Tá aberto, é? Pronto. Acho que eu apertei a chave sem querer. E pra agadaiada, nada demais. É meu lado. Se for meu lado, eu me preocupo. Se não for, tô nem aí. Então, quanta boiada pensar assim, meus irmãos? É disso a pior. Eu sou o cara, família, que eu não sei de nada, mas sei de tudo um pouco. Tendo um pouquinho de saúde, tendo um pouquinho de economia, tendo um pouquinho de carro, um pouquinho de enfermagem. Davi, é isso, mano. E a gente tenta aqui compartilhar um pouco que a gente sabe, com os inscritos, aprender também. Ninguém é tão bom assim que não precisa aprender nada. Todo dia eu aprendo muito com vocês. E a gente vai somando aí, usando, né? E entendendo como é que as coisas funcionam, meus irmãos. O negócio no Brasil tá feio. Tá complicado. Deixa eu ver aqui, onde é que... Eu vou ter que tirar aqui o parabarro que eu consegui chegar nesse setor aí. Morita, você não conseguiu isso. Dois mil anos depois. Bom, família. Depois de estudar o projeto aqui, eu vi que nós precisaremos soldar a porca aqui. e aí passo os parafusos, porque isso aqui é uma chapa fechada. Vou ter que esperar o vídeo chegar pra poder soldar a porca ali. E aí, depois eu mostro pronto. Lá no nosso canal de carro, vou mostrar o ronco e tudo mais. Agora, vou conferir aqui, tá tudo certo. Fala o que é que você achou aí dessa ação, né, do STF. Fala o que é que você acha desses parlamentares aí que devem 30% tem processo e fora o que é pesquisa, o que é pesquisado em singilo e tudo mais. Eu digo que esses parlamentares da gente tem mais de 70%, família. E por isso é que o Brasil é como é. Essa tristeza, essa desgracença toda. Porque aí, como é que você vai fazer seu direito valer se você deve, se você é sujo. É o caso desses caras. O STF sabe disso e por isso tá assim brincando. Então, por isso que eu acho e só vou falar isso por enquanto, não é? Porque agora tudo é atentado à democracia, etc. Mas, desses políticos, desse sistema que tá aí, não vai sair nada de bom. Por isso é que eu não irei votar, não importa quem sejam os candidatos, eu não irei votar porque não adianta. O sistema já tá corrompido. Fiquem com Deus, um abraço e tamo junto.